Suba! Kenshin! Sano, quem é esse homem? Este é meu amigo Ebato Sai, o retalhador legendário. Esse sujeito é Bato Sai, o retalhador, o guarda dos nobres. Patriota do Meiji, ainda acha que pode nos deter? A tropa Sekiro vai derrotá-lo desta vez, retalhador. Veja só isso! Vi, são explosivos. Muito bem! E eu vou mandar pelos ares esse prédio do governo e depois exterminar o governo Meiji e qualquer um que ficar no meu caminho. E isso inclui você, Bato Sai, o retalhador. Adeus! Existem coisas que precisam ser acertadas. Você sempre foi um bom amigo para mim, mas esta noite é melhor ficar longe do meu caminho, Kenshin. Estou avisando, eu posso até matar você. E eu não quero fazer isso. Por favor, fique longe! Sano, eu sei que acha que sua tropa Sekiro foi tratada injustamente no passado e esse é seu jeito de retificar isso. Eu não pretendo tirar você disso, mas eu tenho que fazer o que acho certo. Eu também! Sano, leve uma arma com você! Isso é suicídio! Vamos ver se pega sua espada, Kenshin! O que está esperando? Eu nunca lutei com um homem desarmado. Eu devia saber disso, Sanozuki! Isso é o que nós vamos ver! Sanozuki! Cuide do prédio agora! Vai, execute o plano antes que os guardas voltem e nos achem! Venha, Geixin! Tenha! Sano! Ancra! Sano. Grande, logo você tem o trabalho! Está arriscando tudo por um amigo, membro da tropa Sekiro, até a sua própria vida! O que está esperando? Vai, execute o plano, ande! Eu não vou! Não vou deixar você aqui sozinho! Vem que longe dele, Sano! O que você está fazendo? O Baton Sai vai te matar! Não faça isso! Não, não, Sano! Não! Não! Sanozuki, sinto muito. Obrigado.